Eu nunca fui uma mulher interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronta Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser a mulher certa pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser a mulher certa pra você E o resto o amor faz O resto o amor faz Eu nunca fui uma mulher interessante Mas você me olhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronta Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser a mulher certa pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser a mulher certa pra você Que o resto o amor faz O resto o amor faz O resto o amor faz Eu nunca fui uma mulher interessante Mas você me olhou por um instante Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? E agora? E agora? E agora? Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, força Eu tô sendo solteiro, força Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço E o chão se desce Repertório novo da Eline Não vem com a top, toma Falando de amor Estúdio Estação 19 Gravando tudo No sentimento Eu fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho mel Que acalma Meus desejos Que me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Bora cantar meu povo gostoso A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Meus desejos Que me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Eu fecho os olhos O sentimento Namorada nova Duvido Ela pode falar Eu te amo No seu ouvido Se você sentir alguma coisa Eu duvido Dessa mulher Na sua vida Não faz sentido Amor Que é amor Só acontece uma vez Depois de mim é sair É a tentativa três Eu tento seguir em frente Você tá tentando também Mas a diferença é que eu não tô brincando Com o sentimento de ninguém Já você De namorada nova Mudou de cidade Bloqueou minhas mensagens Mas quer dormir comigo De coxinha E na hora do amor Você fala Para Porque se meu nome escapa Você vai revelar Suas mentiras E ela vai saber Do amor Da sua vida Ainda sou eu Estação do Rocha Vem com a top Amor Amor Que é amor Só acontece uma vez Depois de mim é sair É a tentativa três Eu tento seguir em frente Você tá tentando também Mas a diferença é que eu não tô brincando Com o sentimento de ninguém Já você Já você De namorada nova Mudou de cidade E na hora do amor E na hora do amor Você fala Para Porque se meu nome escapa Você vai revelar Suas mentiras Ela vai saber do amor Da sua vida Ainda sou eu Ainda sou eu Ainda sou eu Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela O vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Oh, chorei Oh, chorei Oh, chorei Oh, chorei Oh, chorei Oh, chorei Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de dré Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de pego Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Oh, vaqueiro Pra não sofrer Chorei Na vaquejada Na vaquejada Eu chorei Na vaquejada Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei, chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Raqueiro pra sofrer Irmã, sucesso! 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 De gravações! Bora, Vini! Eita! Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer Te amo Não me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu vou entender Que eu pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Bora, Vini! Eita! Sofrimento! Mita pra mim Mita pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que deu vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finge o que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor O que é você Que eu finge o que acredito Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E outro responde? Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela? Canta! Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, pra que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não dar cuidado Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder, pra que cê não me acha E tem divulgações, vem com a top e toma Cuidado amor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha É pra beber e chorar Vem com a top e toma Tem mais sucesso! Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até fumando quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Um barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo o valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que um cenário vai ser outro Não sei no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Usando o repertório de cantada fraca Investindo o valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento cê metendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que um cenário vai ser outro Não sei no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Toma, toma, toma Estúdio Estação 19, gravando tudo Vem, vem, vem Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Eu esqueci Eu esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Que o seu telefone Alô, pinicas Beijo, meninas Beijo, turma A todos os meus fanclubes Um beijão da Eline Vamos ver com a top Toma, 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 toma Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu interesse É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostar de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone é 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece E quando eu não te responder Ou quando só falar tô bem Quando eu fizer só por fazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Arrocha Toma 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 Vire Aô Paixão E quando eu não te responder Ou quando só falar tô bem Quando eu fizer só por fazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser Canta com a Eline Vem Vem Quando vê Toma 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 Vire Toma Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Toma 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 Arrocha Que você vai fazer sofrer quando eu não quiser mais Bahia Paredão, estilo Paredão Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é dar conquista Pra cima E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Cê vem aqui e me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Toma!